Tá horrível aqui, não tem que mandar não Tão vendo aí? Rapaz, aqui tá horrível essa parte aqui Tá doida Vou ver até onde vai A estrada de chão tá melhor Olha qual está de chão Aê A estrada de costela, tá pior E chupirei pra caramba Não acertou nada não É, melhorou um pouco Viu? Deixa eu fazer ruim O sertão continua aí, ó A catiga A catiga tem GPS ali, ó Não tinha placa não indicando pra onde eu vou Viu, ó Aqui tem GPS Tem pra perguntar, né? Tem muita gente É, por isso que ela vai atrasar a viagem mesmo Ainda bem que eu não rodei aqui à noite, hein Meu Deus, já tava avisando já É, por aí de volta Deixa eu mostrar o techo ruim ali Deixa eu ver por aqui E aí E aí Obrigado.